Uma vez, um certo músico cantou o seguinte trecho Agora vem uma tempestade no céu distante Agora as ondas estão dançando Batam os tambores Se você perder a coragem, essa respiração pode ser a sua última Mas se você apenas esperar, o sol da manhã irá nascer Esse é um trecho da música Bintsu no Sake Que lá no arco de Thriller Bark premeditava exatamente O que viria a acontecer com o Luffy nesse momento E com essa reflexão já na introdução do vídeo Chegamos ao momento mais aguardado por todo fã de One Piece Que é o Gear 5 animado oficialmente pela primeira vez Galera, muito hype, muita expectativa Sites saindo do ar, caindo Tendo servidores sobrecarregados de tanto acesso Seja Crunchyroll, seja outros sites alternativos também Mas hoje vamos finalmente falar sobre o episódio 1071 do anime de One Piece Será que o Luffy realmente adquiriu a Toon Force? A chamada Toon Force com seu despertar? Será que o Luffy foi realmente possuído? Quem é exatamente Joy Boy? O que seria exatamente esse tal de Deus do Sol Nika? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje Mas antes, assim como foram tocados os tambores da libertação Eu quero ver você tocar no botão do like aí embaixo E caso você não seja inscrito Aproveita para fazer parte dessa tripulação Se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho Para sempre saber quando tiver vídeo novo, beleza? Vídeo de One Piece toda semana aqui no canal Para você ficar por dentro de tudo Vamos lá então galera Para as minhas primeiras impressões em relação a esse episódio E sobre a animação do Gear 5 Coisas que eu adorei Primeiro de tudo, o Luffy pulando no chão E conseguindo passar uma impressão muito grande De o chão e do ambiente ser feito de borracha E parecer uma cama elástica Isso ficou muito bem feito Ficou muito sutil ali Muito fluida a animação A gente teve também o Luffy voando até a lua Junto da animação Voando até a lua, né? Metaforicamente, né? Voando até a frente da lua Junto da narração dos Gorosei Junto da trilha sonora naquele momento Que ficou muito bem composto Tivemos também ali a cena do letreiro Do Gear 5 Quando ele aparece ali, né? Na imagem mais clássica e emblemática Do Luffy na sua forma do Gear 5 E ele ali, né? Movimentando as suas pernas ali Enquanto ele tá tipo meio sentado em cima da pedra Ele segurando a mão no rosto Cara, ficou muito linda essa cena também E também o Luffy girando em ação, né? Quando ele entra finalmente em ação E ele girando o Kaido E depois batendo com ele no chão, né? Pra lá e pra cá e tal Também foi muito legal Mas ao mesmo tempo Tivemos uns detalhes ali Que talvez pudessem ser um pouquinho diferentes, né? Convenhamos Eu acho que o principal ponto, na verdade Que talvez tenha ficado um pouquinho esquisito Tenha sido realmente o Luffy Quando ele rebate o Borobreth Conseguindo moldar o chão Pra rebater o golpe E redirecionar ele para o próprio Kaido Que acabou ficando muito poluído, né? Ele já tava... O episódio já tava adotando em alguns momentos Uma animação mais caótica Pra dar essa impressão de euforia, né? Pra realmente entrar A gente entrar na vibe do próprio Luffy Mas nesse momento Acabou sendo uma euforia demais, né? E ao mesmo tempo O episódio como um todo Apesar de ter entregado Cenas maravilhosas pra gente O episódio como um todo A gente viu que, né? Não foi só isso Tiveram cenas mais arrastadas Cenas de flashback Então o episódio Ele teve que segurar muita coisa Pra não, né? Acabar adiantando os acontecimentos Dos próximos capítulos do mangá Mas vamos lá, galera Sobre os poderes do Luffy Nessa forma do despertar Muita gente ficou na dúvida Se o Luffy, ele, na prática Continua sendo um garoto Com propriedades de borracha Ou o Oda, ele deu a ele Os poderes chamados de Tool Force Onde o Luffy poderia fazer Literalmente qualquer coisa Manipular a realidade Da forma como ele quiser Vamos entender exatamente O que aconteceu aqui Primeiro a gente vai definir O que é exatamente A chamada Tool Force Tool Force nada mais é Do que o nome dado Para poderes de personagens Originários de desenhos animados Algo muito similar A uma manipulação da realidade Sempre feito de forma A gerar humor Onde é comum existir Uma completa quebra Das leis da física Teletransporte, voo, superforça E resistência Praticamente qualquer poder Está ao alcance De um personagem como Tool Force Sendo limitado apenas Pela imaginação do autor E na prática O que a gente tem visto Do Luffy fazendo É muito parecido Com essa definição Só que ao mesmo tempo Por mais que o episódio Ele possa passar Essa impressão pra gente Quando a gente vê por exemplo O Luffy moldando o chão Como borracha Ou depois moldando O próprio Kaido Como borracha Nada mais é do que Uma extensão E uma extensão Das suas habilidades Próprias de borracha Assim como o Doflamingo Ou o Katakuri Faziam com os seus despertares A única diferença aqui É que o Luffy É capaz de afetar Até mesmo Outros seres vivos Outro exemplo O Luffy Conseguindo pegar Um raio Com a sua mão Nada mais é do que O Luffy em Skypiea Sendo capaz de redirecionar Um raio com o seu pé Assim como ele fez Com o Enel E os olhos Saindo do rosto Dos personagens Nada mais são do que Um alívio cômico Potencializado Justamente pela proposta De comédia De alívio cômico Que esse despertar Ele carrega consigo Então galera O Luffy Ele continua Sendo um garoto De borracha Os rascunhos do Oda Inclusive Descrevem O despertar do Luffy Como um corpo Com propriedades De borracha E o próprio anime Descreve também Através dos Gorosei Dizendo que é um poder Com as mesmas Propriedades Da borracha Então enquanto Os personagens De cartão Parecem ser feitos De borracha Por outro lado O Luffy Apesar de parecer Um personagem De cartão Nesse momento Ele continua Sendo um garoto De borracha Essa é a diferença E ser só Um garoto de borracha Não é uma limitação Para o Luffy Muito pelo contrário É justamente O que faz Com que ele seja capaz De ser tão livre Com a sua imaginação Agora voltando A pergunta Que eu levantei No vídeo Da semana passada Será que o Luffy Foi mesmo possuído? Vamos entrar Ainda mais a fundo Do que a gente entrou No vídeo passado Lá nos rascunhos Lá nos rascunhos Do Gear 5 Descritos pelo próprio Oda Ele diz o seguinte Abre aspas Os guardas De Impel Down Já mostraram As desvantagens A natureza inata Dos seus respectivos animais Consome os usuários Des Akuma no Mi Do tipo Zoan E há muito tempo A gente sabe Que frutas Do tipo Zoan Sempre possuíram Consciência É isso que por exemplo Torna possível Objetos consumirem Akuma no Mi Desse tipo Porque ao consumirem Os objetos Ganham também Uma consciência própria Capaz de controlar Esse poder Então o que a gente Pode perceber no Luffy Nesse momento É que ele parece Estar sendo Parcialmente possuído Pela persona Do Deus do Sol Nika A consciência Do Deus que reside Nessa Akuma no Mi Assim como todas As Akuma no Mi Desse tipo Carregam uma consciência Com elas E isso significa Que a fruta do Luffy Ela possui Uma vontade própria Foi dito nesse episódio Que a Gomu Gomu no Mi Parece ter escapado Do governo mundial Durante todos esses anos E uma coisa Que a gente já tinha Conhecimento de antes É que todo E qualquer objeto Emite uma certa Voz Foi assim que o Zoro Foi capaz de sentir Onde as pedras Iriam cair Lutando contra o Mr. One E foi assim Que o Roger Foi capaz de sentir A presença Do poneglyph De Skypie E encontrar De maneira tão rápida Depois de pisar Na ilha do céu Então Se um objeto Como as frutas Do tipo Zoan Possuem uma consciência Uma vontade própria Como os Gorosei dizem Talvez Seja possível Que elas ocultem Essa voz também E dessa forma A fruta de Nika Muitas vezes Teria passado Despercebida Aos olhos De certas pessoas Ou emitido A sua voz Para aqueles Que ela desejava Aparecer Como esse Talvez seja O caso do Luffy Pode ser Que o Luffy Quando criança Tenha sido chamado Pela voz Emitida De dentro Daquele baú E depois De inconscientemente Ter percebido Uma voz Sendo emitida De dentro Daquele baú Ele acabou Encontrando uma fruta Que ele simplesmente Desejava matar a fome Outra coisa Que vimos também Nesse episódio Foi Zunisha Dizendo que Joy Boy Havia retornado Mas Joy Boy Afinal seria o que? Um nome? Um título? Ou um apelido? Por exemplo? Joy Boy Não parece ser O nome De uma pessoa Mas sim realmente Um apelido E ao mesmo tempo Um título Do primeiro usuário Da fruta de Nika O Luffy Ele é chamado De Joy Boy Por ser a pessoa Que herdou A vontade Do primeiro usuário Da fruta de Nika Que não despertava Há 800 anos Então quando Zunisha diz Que Joy Boy Havia retornado Isso significa Mais de uma coisa Primeiro que A consciência Do Deus Que habita na fruta Havia aparecido Havia finalmente Despertado Mas também Se refere Aquele Que foi capaz De despertar Essa fruta E ao mesmo tempo Também A pessoa Que teria herdado A vontade Do primeiro usuário Dessa fruta Mas se Joy Boy Não era o nome Do primeiro usuário Da fruta de Nika Qual poderia ser O nome dele? Particularmente Eu acredito Que a resposta Para isso Esteja exatamente Na canção Binks no Sake Que todo fã De One Piece Já escutou Mas que é uma canção Muito conhecida Entre os próprios Piratas De One Piece Quando a gente Para para pensar No título Dessa música Binks no Sake Traduzido Significa O Sake De Binks E Binks Poderia ser Exatamente O nome Do primeiro usuário Da fruta De Nika E sobre Esse tal De Deus do Sol Nika Que seria O guerreiro Da libertação Nada mais seria Do que um ser Criado dentro Da mitologia Da própria obra Mas que ao mesmo tempo Também bebe De diversas fontes Do mundo real Começando Pelo próprio nome Nika Que é uma Onomatopeia japonesa Para risada E a própria temática Que lembra Os desenhos animados Antigos também Somado a isso Toda a questão dele Ser o guerreiro Da libertação A pessoa que viria Trazer o novo Amanhecer Para o mundo O Deus do Sol Que através do Sol O amanhecer Poderia surgir Nesse mundo Enfim Várias temáticas Vários conceitos E várias ideias Ali circundam também A figura Dessa criatura mitológica Mas é basicamente Uma criatura Criada dentro Da própria mitologia Da obra Não teria como A gente prever Dessa vez Não teria como A gente negar Que o Oda Realmente foi Completamente Imprevisível Então galera Como eu disse No começo do vídeo O episódio Como um todo Não foi Inteiramente Dedicado Ao Gear 5 Mas ainda assim As cenas específicas Da animação Do Gear 5 Ficaram muito bem Muito bem feitas Muito marcantes Com exceção de Uma ou outra Eu quero saber A opinião de vocês Aí nos comentários E agora eu recomendo Um vídeo que eu postei Essa semana Que vai aparecer Desse lado aqui Do vídeo Que é O que aconteceria Se o Luffy Na sua forma Do Gear 5 Estivesse presente Na guerra De Marene Ford Confere Que vai aparecer Desse lado da tela Aqui Que tá Sensacional Beleza? Até a próxima Tchau Tchau